Este trabalho é nem mais nem menos do que o resultado de duas experiências magníficas que eu vivi o ano passado, duas viagens que fiz, uma ao Brasil e outra a Cabo Verde. E foi através delas que vivi experiências únicas pessoais, que não tive como não depositar estas experiências maravilhosas neste meu novo DVD. E eu tento humildemente, através da minha música, do meu trabalho e dos meus vídeos, passar estas mensagens de amor e de respeito com as crianças, porque as crianças têm sempre uma mensagem muito importante para nos dizer. E se nós estivermos atentos e soubermos descortinar, às vezes, nas mensagens puras que nos têm para dizer, descobrimos muita coisa sábia ali. E é preciso escutar e ouvir as crianças e também os animais e a natureza. Portanto, este é o símbolo da natureza que trago sempre comigo. E através da minha música, humildemente, tenho de passar estas mensagens bonitas, de amor e respeito, porque com os animais, com a natureza, são essenciais na nossa vida. Eu espero que gostem, tanto como gostam dos primeiros vídeos que já viram, que são dois ou três só, gostem do resto do trabalho, do resto das canções e dos vídeos, como eu gosto. Portanto, quero parabenizar e quero também agradecer toda esta organização que a Vorta me faz muito bem e poder-me proporcionar estes momentos lindos com as pessoas que eu mais gosto e com as pessoas que me querem ver. E pronto, são estes momentos que me fazem, são o meu oxigênio. Fazem-me sorrir e ir para a Ilha dos Chamos de coração cheio. Por isso, muito obrigada, Vorta! Tchau, tchau!